Saudações de paz amadas irmãs, daqui vos fala a vossa irmã Liotka Soma e estamos aqui para mais um devocional de mulher para mulheres. Sejam todas bem-vindas! Estaremos falando sobre a comparação. O que é então a comparação? Comparação significa examinar uma coisa juntamente com a outra. Comparação também significa buscar semelhanças. Mas o que a Bíblia nos fala acerca desse tema? O livro de 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 12, está a dizer porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas esses que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos, estão sem entendimento. Deixa eu te falar uma coisa, cuidado com a comparação. A comparação vai te roubar da sua fonte verdadeira. A comparação vai te fazer pensar que Deus está sendo injusto ou injusta contigo. Você conhece alguém que compara tudo? Quer se comparar com uma amiga de infância? Quer comparar o casamento da amiga com o seu? Quer comparar os filhos da amiga com os seus filhos? Quer comparar até o nível acadêmico, financeiro, enfim? Sempre que você ir pela via da comparação, você sempre irá perder. Porque você vai querer achar alguma coisa na outra pessoa, na qual ela não tem, mas que você tem. E isso não é bom. Se tu és levado a esse caminho, é porque é uma semente de orgulho no seu coração. Porque quem é orgulhosa nunca sabe o que é, nunca sabe o que tem e nunca sabe qual é o seu papel no reino de Deus, principalmente. Quem é orgulhosa sempre vai lutar para ter destaque, sempre vai lutar para ser o primeiro, sempre vai lutar para receber protagonismo. E isso não é de Deus. Muito cuidado com a comparação. A comparação também te fará pensar que Deus está a ser injusta com você. Pelo fato de talvez alguém estar a ser levado num determinado trabalho que ela tiver a fazer. É o tempo, é a estação que a pessoa está a viver na sua vida. E você está a viver uma outra estação. Como estás no período de comparar-se, você sempre irá perder. A comparação também te desconecta da sua fonte verdadeira. Quem é a sua fonte verdadeira? Deus é a sua fonte verdadeira. Agora aqui o apóstolo Paulo está a escrever aos irmãos de Coríntios, que quando nós nos comparamos com alguém, nós ficamos sem entendimento. Entendimento de quê? De quem é Deus. De quem somos em Deus. Por isso a comparação é muito perigosa. A comparação te desconecta da fonte verdadeira que é Deus. Precisas ter cuidado com a comparação. Eu tenho dito, se for para se comparar, se compare com Deus. Se compare com Jesus. Jesus é misericordioso. Você é. Jesus é paciente. Você é. Jesus é bondoso. Você é. Então tenha muito, mas muito cuidado com a comparação. Vença o vício da comparação e ande na sua estação. Você precisa entender que cada pessoa tem a sua estação. A sua amiga, se está por esperar, é a estação dela. Espere a sua estação. A sua estação também vai chegar. Pare de olhar para o jardim da amiga. Hoje mesmo, comece a regar o seu jardim. Olhe para o seu jardim. Olhe para a sua casa. Foca-te na sua família. Foca-te naquilo que Deus colocou nas suas mãos. O trabalho que Deus te deu para fazer. E caminha. Toda coisa grande, começa pequena. Faça a sua história. Não inveja ninguém. Viva a sua vida. Viva a sua realidade. Não viva de aparência. Ande na sua estação e vença o vício da comparação. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.